O primeiro grande sucesso foi uma música gravada em 1965, a praia. Em plena praia, no céu azul brilhava o sol, e junto ao mar, a meditar coisas de amor, mal poderia imaginar, que ao sol se pôr, encontrarei um grande amor. E a música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, é uma ave-maria, ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 30, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 30, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 30, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 30, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. A música, com a qual eu gostaria de ser lembrado, daqui a 20, 40 anos, é uma ave-maria de Gunô. Legenda Adriana Zanotto